Olá pessoal, bem-vindo de volta. E agora a nossa última aula, né? Acho que essa aqui já vai ser a última aula, sim, do curso da parte de Facebook, né? Da falta YouTube e SlideShare, que são rapidinhos também. Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou passar para vocês aqui, ó, conhecimento de programação visual aplicada, tá? Qual é o objetivo disso aqui, ó? Eu botei abaixo, ó. Apresentar ao aluno os princípios do bom design, já que você vai ter que mexer com imagem, né? Para fazer o cover do Facebook, para fazer o ícone, para fazer imagens para botar lá na tua timeline, né? Do teu cliente lá que você gerencia. Então, você precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre design também, né? Layout, colorimetria, alinhamento, tá? Tipo de fonte a ser utilizada, ok? Fazer até o seguinte, ó, eu vou pegar isso aqui, vou recortar, vou colocar aqui dentro, Ctrl-V. Peraí, deixa eu só baixar isso aqui. Pronto, tá? Se ficar assim, fica melhor. O objetivo, apresentar ao aluno os princípios do bom design. Deixa eu sublinhar isso aqui, tá? E você vai acessar, vou botar em negrito aqui, ó. Você vai acessar esse link, essas aulas aonde? Direto no portal em Casa Eu Aprendo, tá? Elas foram colocadas online, essas aulas do curso de IPVA estão online. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Direto no portal, em Casa Eu Aprendo, você vem em Cursos, tá? No lado direito, você vai ter um banner de cursos grátis. Clica aqui. E procura o Programação Visual Aplicada. É esse segundo aqui, ó. Programação Visual Aplicada e Criação de Layouts e Sites Publicitários, tá? É um curso totalmente teórico, não exige ferramenta alguma, ok? Então, só clicar nesse link aqui, ó. Já vem aí, ó. Todas as 13 aulas desse módulo aí, tá? Os links estão separadinhos. É só você clicar que vai direto lá para os vídeos do YouTube, tá? Então, foi a forma mais fácil que eu achei de te passar essas aulas. Por quê? Veja bem. Deixa eu salvar aqui. Eu até cheguei a copiar, ó, essas aulas para dentro do pacote Facebook de vocês. Só que, olha só. Cadê ela aqui, ó? Aqui, ó. PVA. Só isso já vai para 2 GB, aqui, ó. 2.13 GB. Então, vai fazer o DVD ficar muito grande, sem necessidade nenhuma, tá bom? Até porque as vídeo-aulas lá do YouTube você pode fazer download também. Então, eu vou apagar, tá? E assim encerramos, então, o módulo Facebook. Na próxima aula, então, eu vou continuar. Deve ser uma ou duas aulas só de YouTube e uma ou duas aulas de SlideShare também, tá bom? Forte abraço em vocês e até a próxima aula.